Olá pessoal, tô aqui hoje pra gente falar da nossa semana Piscina Mais Segura, que neste trimestre vai acontecer ali entre os dias 6 e 12 de maio, junto com a semana comemorativa do dia das mães, né? A nossa ideia foi trazer todo mundo pra dentro da sua escola e poder replicar informações sobre prevenção de afogamento. A ideia é que a mãe, junto com a criança ou alguém da família, que pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser o avô, alguém que seja próximo dessa criança, participe com ela de cada etapa que a gente sugeriu. A primeira etapa é a etapa de palestra, ou seja, tentar juntar todo mundo ali, criança, adulto, tudo junto e passar informações sobre o principal ambiente aquático que tem na sua região. Então, por exemplo, se a sua região tem rios, a gente preparou um material que fala dos principais riscos dos rios e dos comportamentos mais seguros. Se a tua região tem mais praia, a gente também fez um material que fala sobre praias, tá lá na plataforma digital. Muito bem, depois que acontece essa palestra, a gente entrou com uma sugestão do quiz. Qual? Você pode passar, Ana, por favor? Essa sugestão do quiz, ela vem logo após a palestra. Então, eu vou fazer a palestra. Acabou a palestra, a ideia é que seja curta, tá? Com os principais riscos e os principais comportamentos mais seguros. Aí eu vou pro quiz. Qual que é a ideia do quiz? Eu vou juntar, grupar pessoas ali de quatro a seis pessoas, com pai e com criança junto e vou fazer um quiz. Nesse quiz, eu vou fazer algumas perguntas sobre o ambiente. Então, tem o quiz sobre praia e tem um quiz também sobre rio. Qual que é a ideia do quiz? Que o professor faça perguntas. Aí, quando ele disser valendo, cada grupo vai ter três plaquinhas dessa aqui, com a letra A, B e C. E quando o professor disser valendo, ele vai levantar a letra da alternativa que ele achar que foi a correta. Então, se ele acertar, ele vai marcando o ponto. Onde é que ele vai colocando o ponto? Nesse cartãozinho que a gente desenvolveu. Então, cada resposta correta, ele vai marcando um pontinho aqui. Ao final, ele vai somar os pontinhos que ele fez e vai na nossa tabela que a gente criou. Uma tabela de pontuação que tem lá cada ponto, a conceituação desses pontos e o número de estrelinhas que ele tem ali por ser um amigo da prevenção. Tá bom? Muito bem. Depois desse quiz, a gente também sugeriu uma prática na piscina. Aí, eles vão, todo mundo vai pra piscina com muita calma, né? E vai participar das atividades que estão ali selecionadas. Você pode passar, Ana? Aqui é a parte do quiz, a explicação do quiz. Aí, mais uma, Ana, por favor. E aí, a gente fez sugestão de atividade pros bebês até a iniciação. Então, percebe, aqui é tudo na área, a ideia é que a gente traga alguém da família pra fazer junto com a criança, tá? E aí, de acordo com os objetivos que a gente colocou aqui, em cada nível, ela vai ter um grau de dificuldade. Então, pros bebezinhos, é lógico que a mãe vai fazer tudo junto com ele. Pra as crianças que são mais independentes, a ideia é que a mãe fique ao lado ou tente até fazer junto, fazer com ele, ok? E depois, a gente tem também sugestão de atividade para os aperfeiçoamentos e até adultos. Você pode passar, Ana? Por favor? Aí, tá lá. Foi? Não. Aí, agora foi. Então, essas atividades, a ideia é que você comece aqui, ó, tá numerada. Cada uma aqui tem o objetivo aqui que tá sendo proposto, tá ok? E o legal é que eu fique numa atividade, repita pelo menos de duas a três vezes a mesma atividade antes de trocar, ok? Ao final dessa ação toda, né, palestra, quiz e mais as atividades práticas, a gente desenvolveu também um certificadozinho, ó, que é amigos da prevenção. Ou seja, a gente tá querendo que mais pessoas entendam quais são os riscos e tentem modificar os seus comportamentos, tornando assim a gente, dessa maneira, a gente consiga diminuir o número de afogamentos no nosso país, tá bom? É muito importante a sua participação. Mesmo que você não consiga fazer todas as ações, faça uma, tá? E o mais importante é que depois vocês compartilhem essas ações com a gente, que a gente vai fazer isso chegar ao maior número de pessoas possíveis, tá bom? A ideia ali é poder sempre tá falando de prevenção, porque essa é a melhor alternativa, tá ok? Muito obrigada pela atenção, valeu!